2020 parecia ser um ano como outro qualquer, mas de repente as ruas esvaziaram, os shows foram cancelados, um outro item entrou no nosso vestuário. É, 2020 passou longe de ser um ano qualquer. Oi pessoal, tudo bem? Olha só, o Ed Pará de hoje está começando um pouquinho diferente. A gente está acompanhando nos noticiários o assunto da vez é o novo coronavírus. E por causa dele, muita gente nem está saindo de casa. O que está mudando a cara da cidade. Por exemplo, hoje está fazendo um dia ensolarado, bonito, coisa rara nesses tempos chuvosos. Mas olha só, a Estação das Docas, um dos pontos turísticos mais visitados de Belém, está assim, com um público bem menor do que o normal. Já que tudo precisou mudar, os artistas precisaram mudar também. Começou a era das lives. O que era clássico ganhou uma nova versão, digamos, mais adequada ao novo normal. É, os artistas não pararam, nem as aulas de música. E o palco virou a tela do computador. O teatro paraense também foi para o digital. É, mano, caixa pra graça que nem DVD de ficar vendendo mais lá na árvore do Presidente Vargas. Quem também ficou em casa foram as crianças. As aulas do Caio e do Cauã foram suspensas, mas a criatividade continuou funcionando. O Cauã e o Caio inventaram esse robozinho que dá uma força e tanto para deixar o novo coronavírus um pouco mais distante de nós. Aí o motorzinho gira, faz um negócio cair aqui, puca, aí depois vai voltar aqui para uma posição que está ali. Simples assim. Quando a gente precisou se isolar, a tecnologia serviu como nunca para nos aproximar. Então, todos os dias a gente tenta conversar por mensagem, por WhatsApp, um áudio, pela câmera mesmo. A Géssica é minha melhor amiga e eu sou a melhor amiga da Géssica, sabe? No bairro Curiol, Tinga, em Belém, uma ideia simples deu aquela força para a galera manter a higienização em dia. Antes de eu passar lá, be as mãos, por favor. Vamos nos cuidar. Com acrílico, plástico e canos de PVC, pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, criaram uma cápsula de respiração para ajudar pacientes com a Covid-19. E na mesma região oeste do estado, a tradição dos indígenas ajuda a proteger da pandemia. Quando a gente vai para a mata, atrás da colheita desse remédio aqui, a gente fala com a árvore. Que aquela semente que está indo atrás, que ela possa curar aquela infecção que a pessoa tem no corpo. É, só que nem todas as tradições se mantiveram com a pandemia. Esse é o arraiado é do Pará. Um arraiado um pouco diferente do tradicional, é verdade. Poucas pessoas, sem público aqui no Centuro em Belém, mas com a presença de todos vocês aí de casa e, claro, muita animação. E também foi assim em outubro, quando cada um de nós ressignificou a fé. O sírio é todo dia. É sírio o ano todo. Basta olhar para dentro e acreditar. O sírio o ano todo.